Já tem alguns dias que nós, fãs de The Witcher, fomos pegos totalmente de surpresa com a informação que Henry Cavill não seguirá na série de The Witcher da Netflix, ele não vai mais ser o Garrett, pessoal, essa terceira temporada ele ainda interpreta o personagem, na quarta temporada foi trocado o ator, né, vai ser o Leon Hemsworth, eu não acho que é assim que se pronunciou o sobrenome dele, pode ser que eu esteja falando errado aí, até os fãs vão ficar meio malucos, mas, pessoal, agora o Leon, ele vai ser o The Witcher, Russell Garrett a partir da quarta temporada, inclusive a repercussão que isso teve eu não imaginava de forma alguma, pessoal, né, a saída de Henry Cavill pra série de The Witcher fez um barulho gigantesco na internet, muitas pessoas falaram e ainda estão falando sobre isso, tá, não repercutiu bem, já adianto pra vocês, né, acho que vocês talvez já tenham visto aí os comentários na internet e tal, mas fato é, pessoal, que o Leon Hemsworth agora vai ser o novo ator a partir da quarta temporada, e hoje veremos aqui, né, até algumas imagens que fizeram ali algumas montagens de como é que ele seria como o Garrett, né, comparando ele um pouco aí com o Henry Cavill e tal, mas, pessoal, esse, o Leon, né, o Hemsworth aqui, ele é o irmão do ator que faz o Thor nos filmes da Marvel, né, se você viu Avengers ou viu os filmes do Thor, o Leon é irmão dele e eles são muito parecidos, tá, fisicamente falando, eles são aí bem semelhantes, os dois irmãos, né, e até, se não me engano, tem outros irmãos que são aí atores também e tal, ele agora, pessoal, vai ser o Garrett. Bom, vamos lá, vamos falar de uma comparação que foi feita aí, tem algumas imagens circulando na internet do pessoal colocando, né, o rosto dele no rosto onde era o Henry Cavill e tal, pra comparar e mostrar como é que seria supostamente o Garrett com ele. assim, pessoal, claro, né, são montagens ou até mesmo inteligência artificial que criam essas imagens, etc, é óbvio que não dá pra levar o pé da letra e falar, olha, realmente o Leon, caracterizado de Garrett, vai ficar como está na imagem, não, não dá pra falar, né, dá pra ter uma ideia, dá pra ter uma ideia, e não foi uma, duas, três, já tiveram várias pessoas que mandaram mensagens pra mim, dizendo, pô, Colute, vai ficar muito ruim, cara, tá muito estranho, não sei o que, por essa imagem e tal, assim, galera, eu sei, tá, não podemos tomar isso como certeza, porque quando de fato ele tiver caracterizado, né, tudo muda, a imagem que a gente viu aí, pô, é o corpo do Henry Cavill, não é o corpo do Leon, então tudo isso, obviamente, traz alterações pro conjunto completo, a própria armadura que ele vai usar não vai ser a mesma armadura do Henry Cavill, a gente viu quando o Henry Cavill foi ser o Garrett inicialmente, a armadura não cabia nele, de tão forte que ele era, pra você ter uma ideia, pessoal, as armaduras iniciais de The Witcher não deram certo no Henry Cavill, porque o homem era muito forte, até a primeira aparição que ele teve, foi aquele teaser bizarro, né, a peruca horrível, a lente péssima, depois foi melhorando, a Netflix foi mostrando e tal, então não dá pra gente gravar muito ao certo, porque ainda não vimos o Leon caracterizado, né, como o Garrett de fato, isso, pessoal, só vai acontecer depois que sair a terceira temporada de The Witcher que chega no meio do ano que vem, obviamente, eles não vão mostrar isso antes, é claro, né, eu acho que quando as filmagens da quarta temporada começarem aí a surgir, certamente a Netflix vai divulgar uma imagem dele, vai mostrar alguma coisa dele como o Garrett, mas não dá pra ter muita certeza, do que eu vi na imagem, é óbvio que eu não gostei, tá estranho, não vou mentir, mas como eu falei, é uma imagem feita de uma montagem, não vou aqui cravar que, olha, o Leon vai ficar péssimo fisicamente falando como o Garrett, tá, e tem um ponto, né, que eu acho legal a gente debater aqui, que é a questão do próprio Leon trabalhando como ator, né, pessoal, o Henry Cavill, ele era um ator de muito nome, havia feito vários filmes, fez o próprio Superman nos cinemas, que foi aí, né, um grande sucesso com ele como ator, né, também fez lá o Liga da Justiça e tal, o Batman vs Superman, etc, e bom, pessoal, o Leon Hansworth, ele tem, pelo menos ao meu ver, né, uma carreira um pouco mais tranquila nesse aspecto, ele, óbvio, é um ator badalado, mas não chega a ser um Henry Cavill, na minha opinião, tá, dentre os filmes que ele fez, pelo menos que eu, Colucci, que não sou um grande conhecedor de filmes, eu confesso, né, os que eu mais conheço que ele fez foi a trilogia dos Jogos Vorazes, né, acho que ele fez a trilogia dos filmes e tal, trabalhou lá, mas ele tem outros filmes que ele fez, é, ele fez lá o The Last Song, ele fez o Empire State, ele fez alguns filmes, mas, pelo menos ao meu ver, nenhum desses filmes foi um grande filme ou algo do tipo e tal, nossa, filme absurdo, etc, pra mim, tá, eu, do que eu conheço, do que eu assisti, e eu não sei muito bem ao certo como é que ele é atuando, se ele é muito bom e tal, ou deixa a desejar, é, eu vi também que ele ficou muito conhecido também, por ser, se não me engano, acho que ele é ex-marido, namorado da Miley Cyrus, eu não sei agora o certo dessa parte, mas, eu sei que eles eram um casal e também isso repercutiu muito na Epic e tal, então, assim, pessoal, não é um ator nível Henriquevel, na minha opinião, tá, de repercussão, o Link, quando foi anunciado, eu mesmo não conhecia muito ele, tipo, não sabia que era irmão lá do Thor, mas, meu, quem que é esse ator? Henriquevel, quando foi anunciado, fez um barulho gigante, muita gente conheceu, muita gente foi ver The Witcher, inclusive, por conta do Henriquevel, ele levou muito do público que nós temos hoje, veio por causa dele, e o Link certamente não vai ter esse peso, tá, na minha opinião, pelo menos, então, pessoal, assim, não sei o que esperar muito nessa parte de atuação, né, se ele é um bom ator ou não, por ele ter passado no teste, eu espero que ele seja, e eu espero que a Netflix mantenha aí, pelo menos, esse aspecto de boas atuações, porque, é, os personagens principais de The Witcher, atuam bem, né, Annette Alotra, uma excelente atriz, na minha opinião, a própria Freya Allan, que faz a Ciri, faz um belo trabalho, o Henriquevel, faz um belíssimo trabalho, então, eu espero que eles mantenham isso, tá, e, fisicamente falando, tem um ponto que muita gente tá comentando, um pouco, Lut, como é que vai ficar a questão aí do Henriquevel, porque ele era muito forte, o Garrett do Henriquevel parecia um armário e tal, era muito grande, né, e, realmente, pessoal, o Garrett do Henriquevel era enorme, gigante, e o Garrett que nós conhecemos, dos livros, pelo menos, não é daquele tamanho, não é tão forte, e eu vi a gente preocupado, que, pô, o Leon não vai conseguir ficar tão forte, ele não é tão forte como Henriquevel e tal, e, assim, eu nem vou comentar muito, porque, galera, esses atores, eles têm uma capacidade de modificar os seus corpos, que é algo absurdo, tá, e ele é parrudo, sim, tá, tá, dando algumas olhadas nas imagens e tal, ele é forte, forte, óbvio que não é o Henriquevel da vida, Henriquevel é muito forte, mas pode ser que um dia ele chegue aí, nem sei se vai precisar chegar nesse nível do que era o Henriquevel, porque, afinal, ele vai querer fazer, pelo menos eu imagino, o Garrett dele, né, não vai querer tentar imitar o Henriquevel, talvez trazer um pouco da essência dele para o personagem, isso acontece com atores e atrizes, então pode ser que isso aconteça, mas se precisar ficar um pouco mais forte, eles ficam, a gente vê o próprio Thor, né, o ator que faz o Thor, sempre muda bastante o seu corpo, Christian Bale, né, olha ele como era o Batman, super parrudo, fortão, e aí, tipo, no outro filme que ele fez, ele tinha que fazer um personagem barrigudo e ele engorda, então, assim, é, tudo varia, esses atores conseguem modificar muito seus corpos, então não levaria muito isso como um aspecto se vai ser determinante ou não para o sucesso dele, tá, a questão do corpo em si, mas eu acho, pessoal, que o Leon, ele vai pegar um bonde andando e que não vai ser fácil dele entrar, fiz vídeo recente no canal, eu acho que as chances do cancelamento, né, de cancelarem a série depois da quarta temporada existe, né, se não me engano também comentaram um pouco a última, mas a quinta temporada foi confirmada, parece que vai ser filmada junto com a quarta, pessoal, pra Netflix vir ali, aqui foi confirmado oficialmente, né, acho que foi a quarta, mas parece que vai filmar a quinta junto também e tal, mas pra eles virem assim e cancelarem, é muito fácil, principalmente no da repercussão que eles querem, tá, se não repercute bem, se não for muito bom em audiência, eles vão cancelar, e vai ser muito estranho, é estranho, vai trocar o personagem principal, que é ali, é a pessoa que mais trouxe gente pra série, que é o Henry Cavill, vai ser muito estranho ver o Garrett mudar a fisionomia de uma temporada pra outra, tem gente falando, pô, Colucci, mas pode ser um duplice, pessoal, peraí, né, vocês começam a pensar em coisas muito absurdas, como que o Garrett das três temporadas vai ser um duplice, e duplice assume a mesma forma, igual, idêntico, não tem como ser um duplice, teria que criar um duplice no Henry Cavill, aí sim, mas não tem jeito, então não tem como criar uma forma narrativa que vai explicar isso de uma forma coerente, pelo menos na minha opinião, mas tá aí, pessoal, o Leon Hansworth aí como o novo Garrett, o que vocês acham disso, preferiu o Henry Cavill, acham que o Leon pode fazer um belo trabalho, comenta aqui embaixo no campo dos comentários a opinião de vocês, tô bem curioso pra saber aí o que vocês vão falar, certinho? Pessoal, no mais é isso, vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia!